Pronto, hoje está fazendo aquele solzinho bonito, aí eu decidi filmar um pouco o exterior com os meus animais, que vocês agora vão conhecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mademoiselle Havaiana Minha Havaianazinha O Pepita O Ju É a Pepita que faz zoada, toda vez que eu estou filmando, Pepita faz zoada. Monsieur Dobie Bonjour Dobie Monsieur Lofi Vão de preguiçoso, pastitão, tenho dormindo. Remador no armário Arf, Maria Mabuti Lofi 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 É Lini. Lini é o Turcalopsita. Não vejo nada. Aqui é Lua. Lua ela já tem 14 anos. Lua e Saci tem 14 anos. E aqui é Mademoiselle Tartaruga. É a bicharada todinha. Quem é que tá godeirando? E são os bebês. Quem é que tá fazendo bebê? Eu vejo que tem um que tá ali pondo e outro que tá ali com a cabecinha do lado de fora pondo também. O famoso Roberto Galo. Ai meu Deus. Agranda, viu? Porque ele fica separado das galinhas, senão ele... Ele é muito amoroso. Ele gosta das galinhas, aí termina matando de tanto... Porque ele é grande, as galinhas pequenas. Lico Couto. Ó, saiu a minha família todinha. Tem uma que tá chocando aqui. Tem uma que tá chocando aqui. Eu pensei que ela tinha desaparecido. E de repente, ontem eu encontrei... Eu já tava danada dizendo que o pessoal tinha roubado e já roubaram a minha. Aí ontem eu encontrei ela aqui dentro. Eu pensei que ela tinha morrido quando eu peguei nela. Porque aqui não é o lugar dela não. Aqui é... Mas ela aproveita a bagunça, as folhas, a palha pra vir. E ela tá aqui, olha. Desde o dia de ano que ela tinha desaparecido. Pronto, aí daqui a pouco tem menino aí também. Eu esqueci. môr A CIDADE NO BRASIL